Uma cabine, uma camarote, olha o Curitiba chegando, vai tentando chegar, Galhardo tocou no meio, pegou o goleiro, ia chegando por trás para tentar conferir o esquerdinha. Deu lado, Lúcio Flávio esticou para o Rodrigo Ramos pela direita, ele vai tentar se aproximar para chegar na grande era, cruzamento para o meio, chegou o Rafael Lucas, defendeu a Genoa. Foi para a bola, Lúcio Flávio, cobrança, tentativa de segundo palco, voltou para o Marcos Aurélio, ajeitou, grande defesa do agendor, belo chute do Marcos Aurélio. Vai para sete pontos, empata com o Curitiba. Empata, vitórias aí, tem que ver o negócio do saldo, olha o esquerdinho, lá na grande área, tocou atrás para o Marcos Aurélio, pode finalizar a maravilhinha na zaga, fica tocando o Anselmo, vai chegando pela linha de fundo, o Silvávio bateu, bateu o Curitiba, tocou para o Rodrigo Ramos. Lá vem para o cruzamento, de cabeça, o toque pela linha de fundo do Thiago Galhardo. Estamos com 44, Guti tira de cabeça, ficou no peito agora do esquerdinho, vai tentar levar o Curitiba para o campeonato, que limpou, pediu o Rafael Lucas, recebeu na boa, na cara do gol, vai finalizar, bateu para o gol, ela espirra na zaga, vai pela linha de fundo. Lúcio Flávio bate, coloca na grande área, tentou de cabeça lá, o Leandro Silva, assustou. Não só o goleiro agredor, como assustou, quero, quero, olha atrás do gol. Recebe o Dunkler, vai ter cruzamento de bola para a grande área, tentou, mergulho de cabeça o Naldo. Na sequência, para não complicar, a bola foi desejada pelo Rodrigo Ramos pela linha de fundo, a torcida do Curitiba, começa a vaiar o jogo agora, está vendo o lance aí mais uma vez. O Rodrigo colocou para a linha de fundo. Vem bola alta na grande área do Curitiba, levantou o Pop, no primeiro pau, tirou da cabeça o Rafael Lucas. Voltou agora para o Diego e menou, isolou, tocou a bola pela linha de fundo, giro do Rocha. Outro passe errado, e lá vem o Joinville tentando com o Pop. Tenta chegar pelo meio, encosta com ele, Marião, William Pop, vai bater de longe, Wilson, toca na bola, joga pela linha de fundo. Boa para o Marcos Aurélio, boa abertura na direita. Rodrigo Ramos cruzou, Rafael Lucas deixou passar, vai ficar para o Marcos Aurélio, perdeu a chance de finalizar. Atrás agora, William levantou, passa pela cabeça do Rafael Lucas. E agora teve chances no segundo tempo. O Marião acho que está cansado também. Agora tenta chegar o time do Curitiba pela esquerda, lá com o Paulinho, girou, bola passou na frente do gol. Curitiba tenta repor a bola em jogo ali pelo meio com o Marcos Aurélio, soltou, bola esticada agora para o Paulinho. Tem condição, Paulinho, chegou na grande área, bateu, defendeu, Agenor. Lá vem o Negueba, tentou chegar, errou o passe, ele mesmo tenta, se recupera. Lúcio Flávio tocou lá no segundo pau, procura o Paulinho, de cabeça. Passou na frente do gol, deu um susto ali no goleiro Agenor.